E nesse vídeo você vai ver o que acontece no teu organismo quando você faz jejum. Qual o significado do jejum? Quais são as vantagens do jejum? O que ele faz em nosso corpo? Quais são os benefícios que ele provoca em nossa vida? Fica aqui até o final, assista esse vídeo, vai ser muito interessante, você vai gostar, tá? Meu nome é Marco Menelau, eu sou médico, sou pesquisador e cientista. Começa logo dando o teu joinha e se inscrevendo no canal aqui embaixo da tela. Tem um botãozinho inscrever-se, clica no inscrever-se e clica no sininho também. Também compartilha esse vídeo quando ele terminar, ajuda a gente, tá? O jejum é uma prática muito antiga, que significa você passar um período prolongado sem se alimentar. Normalmente todo mundo faz um jejum diário, porque vai dormir de 10 da noite, você acorda de 6 da manhã e essas 8 horas fica sem comer, normalmente. Jejum é ficar sem comer. E o jejum, gente, ele traz muitos benefícios para o corpo da gente, porque nossa natureza não foi feita para comer direto, comer muito. Nós, na época antiga da humanidade, a gente comia uma vez ao dia apenas, ou no máximo duas vezes ao dia quando tinha muita fartura. E esse período maior prolongado de jejum dava ao organismo até uma maior longevidade. E essa história de achar que hoje em dia se vive mais do que no passado, muitas vezes é uma informação errônea, que não condiz com a realidade. No passado as pessoas viviam muito mais, porque tinham uma vida mais natural, tinham doenças, mas eram menos problemáticas do que as de hoje, tá? Então, no passado nós tínhamos realmente uma longevidade maior por conta de uma vida mais natural, se dormia mais cedo, não tinha lâmpada elétrica para atrapalhar a melatonina, né? Então, gente, o jejum é uma prática muito antiga. Aqui o nosso corpo está acostumado a ficar sem comer, ficar um tempo sem comer, ele se adapta a isso, isso é bom fisiologicamente, porque, em primeiro lugar, quando você fica sem comer, o teu aparelho digestivo dá uma descansada, ele descansa um pouco, ele dá uma pausa. Ó, toda máquina precisa de pausa, precisa de tempo. E se você fica direto sem você dar esse tempo, a máquina vai se intrumbicar, né? Então, máquina precisa de tempo. E o nosso sistema digestivo, tendo um tempo para descansar, as enzimas vão ser melhor produzidas, o tubo digestivo vai ser esvaziado mais facilmente, então todo o sistema digestivo vai ser beneficiado como o primeiro órgão a ser beneficiado pelo jejum, porque impacta diretamente nele. Uma pausa para manutenção, o teu sistema digestivo, o teu estômago, ele vai produzir mais enzimas digestivas, mais pepsina, o teu intestino vai produzir mais enzimas digestivas, o teu pâncreas vai produzir mais tripicina, quimiotripicina, amilase, lipase. Então, a tua digestão, em primeiro lugar, vai melhorar muito, tá? Pessoas que têm má digestão sofrem muito porque estão comendo demais. Tenha uma ideia de que se você comer pouco, seis vezes seguidas, isso vai fazer bem para a tua saúde, vai emagrecer. Isso é falso, que nem nota de três dólares. Não sei se você já viu, por acaso, alguma nota de três dólares, não. Se tiver, é falso, né? Ou então, uma nota de sete reais. Alguém já viu uma nota de sete reais? Não? É falso, né? Pronto, então. É falso como nota de sete reais. Inclusive, eu vi vídeos aí na internet falando mal do jejum intermitente, porque o jejum a pessoa come mais, termina comendo mais porque fez jejum. Isso aí é de quem nunca estudou jejum, que fala um negócio desse. Tá? Porque o argumento dessas pessoas que criticaram o jejum, é bom a gente falar aqui para vocês aprenderem, o argumento das pessoas que criticaram o jejum é o seguinte, é que você fazer um jejum intermitente, você vai ficar esse prazo prolongado sem comer, e aí quando for comer meio-dia, por exemplo, você come de sete horas da noite, aí não come nada, aí fica até meio-dia sem comer. Quando você vai comer meio-dia, você come que nem um monstro, que nem um louco, que come demais, e aí vai engordar. Isso é falso, que nem nota de sete dólares. Eu vou explicar aqui a você por quê. Agora, isso pode acontecer no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, mas a partir do quarto dia não vai acontecer mais, não. Sabe por quê? Porque quando você começa a se habituar a dar esse prazo prolongado, sem comer, sem comida no teu organismo, mecanismos começam a acontecer, fenômenos começam a acontecer, que começam a diminuir a tua fome. Eu tenho essa experiência. No quarto, quinto dia que eu comecei a fazer o jejum intermitente, a minha fome diminuiu 50%. Então essa história de dizer que a pessoa vai comer muito, porque ficou muito tempo sem comer, é mentira. é de quem nunca estudou jejum. Tá? Você com o tempo de jejum, quando você passa 12 horas, 14 horas, 16 horas de jejum, na primeira semana você pode até sentir uma fome maior. Mas a partir da segunda semana a tua fome vai diminuir. Por quê? Porque a insulina é um dos hormônios mais importantes para regular a fome. E a insulina é produzida em resposta ao excesso de comida. Quando você fica esse tempo prolongado de 15, 16 horas sem comer, a sua insulina, os níveis de insulina no sangue começam a cair. E os níveis de outro hormônio produzido pelo pâncreas, chamado glucagon, começam a subir. O glucagon tira a fome. Ele tem um efeito contrário à insulina. Ele tira a tua fome, o glucagon. Então a maioria das pessoas está com o glucagon enferrujado. O pâncreas não produz glucagon suficiente, porque não é estimulado a isso. Porque não tem tempo suficiente para ter jejum para poder produzir glucagon. Então, quando você começa a ter um jejum mais prolongado todo dia, diário, o teu glucagon começa a subir. E o glucagon tira a fome. Quando tem dois fenômenos acontecendo juntos, o glucagon subir e a insulina cair, a fome vai diminuir pela metade. Eu digo isso por experiência própria, porque eu passei por isso. Mas é verdade. A insulina é um hormônio que dá fome. Quando ela cai, a fome diminui. Então, com a semana, no oitavo dia, a tua fome não é mais a mesma. E com o tempo mais prolongado, um mês, dois meses, três meses, um ano, um ano, fazer um jejum intermitente, a perda de peso é inevitável. Então, o jejum emagrece sim. Com certeza. Desde que você faça ele seguidamente, com o tempo adequado, e modificando os hábitos de vida. Porque não é uma coisa só que vai fazer você emagrecer. É um conjunto de mudanças de hábitos que vão fazer você emagrecer. É comendo melhor, selecionando melhor os alimentos, comendo comidas mais saudáveis, comendo comidas com baixo teor de carboidrato, comendo menos, contando o carboidrato. A maior balela que existe por aí é essa história de caloria. Tudo bem. A caloria interfere na alimentação, interfere realmente na perda de peso. Com certeza. Se você come menos caloria, você vai perder peso. Isso é óbvio. Isso é normal. Isso acontece. Isso aí é fato, tá? Isso é fato. Concreto. Porém, todavia, contudo, entretanto, não é só a caloria que determina que você vai emagrecer ou não. Existe um outro conjunto de fatores que estão aí presentes, inclusive os hormônios que estão envolvidos no metabolismo dos carboidratos e das gorduras. Se a tua insulina estiver alta, você vai engordar mesmo com baixa caloria. Se o teu glucagon estiver baixo, você vai engordar. Então, tem vários fatores. O cortisol interfere. Os hormônios todos, eles interferem nisso aí. Não é só a caloria. E o mais importante do emagrecimento, que não é só ele, mas é uma coisa muito importante, é a questão dos carboidratos. Os carboidratos. Quando você come carboidrato de menos, começa a fazer uma dieta low carb, a tua insulina começa a cair. E se você junta isso com o jejum intermitente, mais dia, menos dia, você vai emagrecer. Naturalmente. Vai ficar amigo da tua balança, como eu estou amigo da minha balança. Bem, vou mostrar pra vocês aqui uma foto. Vale a pena mostrar, tá? Eu vou mostrar porque vale a pena mostrar. Não é por outro motivo, não. Não é outro motivo, tá? Uma foto aqui de eu num vídeo há três anos atrás. Em 2019. Sentado nessa cadeira. Pode olhar esse vídeo. Procure esse vídeo aí no canal. Tá? Procure esse vídeo no canal. Olha o meu rosto como tá. Olha eu como tô obeso. Gente, olha o rosto agora. Eu perdi 28 quilos de lá pra cá. Eu perdi 28 quilos de lá pra cá. Olha aí. Doutor Marco deu o exemplo. Tudo que eu tô falando pra vocês aqui, eu aplico comigo mesmo. E funcionou. Tá aqui o resultado. Eu sou o resultado. Já saí dos três dígitos. Era 126 quilos. Nessa época aí, acho que eram 120 quilos. Mas eu já cheguei a 126. Nessa época era em torno de 120. E hoje eu tô com 98 quilos. Eu perdi na realidade ao todo 28 quilos. Ao todo. Tá? Mas de lá pra cá eu perdi uns 22 quilos. Fazendo o que, gente? Jejum intermitente. Comendo frutas e verduras. Fazendo tudo que eu tô falando aqui no canal. Aumentando a minha saúde. Porque a obesidade é o resultado de perda de saúde. Não tem pra onde correr. Tá aí a prova. Provei. Assiste esse vídeo depois. Dá uma olhadinha lá. Os cinco alimentos que você deve parar de comer se for diabético. Tô eu lá sentado numa poltronona na minha outra casa. Gordo de doer. Mas eu consegui. E tô vencendo. Graças a Deus. E aqui, tô dando um exemplo pra vocês. É um exemplo aqui pra vocês na prática. De que a coisa funciona. A gente tem que dar um exemplo na prática. Não pode ficar só na teoria. Não é verdade? Então, o jejum emagrece. Agora não é só o jejum que emagrece. Ah, eu vou ficar fazendo jejum. E vou comer tudo que é porcaria. Pão, macarrão. Entendeu? Todo dia excesso de carboidrato. Comer comida industrializada. Fica assim comendo que nem um monstro. Feito um doido. A toda hora. Aí você não vai emagrecer. O jejum não vai servir pra nada. Tem que combinar o jejum com mudança de hábitos alimentares. Com sono melhor. Porque o sono melhor emagrece. Com a prática de atividade física. É um conjunto, gente. Não é uma coisa só que vai emagrecer você. Então, o que acontece com o seu corpo quando você faz jejum? O teu corpo começa a entrar nos eixos. Em primeiro lugar, o jejum é anti-inflamatório. É um potente anti-inflamatório. Ele baixa os monócitos. Ele desinflama o corpo. Em segundo lugar, você vai dar uma pausa pro sistema digestivo e tua digestão vai melhorar. Segundo ponto. Terceiro ponto. Com o jejum, você vai regular o metabolismo dos carboidratos. Queimar a gordura e diminuir a insulina. Facilitando muito o emagrecimento. Terceiro tom. Tópico. Quarto tópico. Você vai alimentar o teu cérebro de corpos cetônicos. Ele adora. Então, tua mente vai ficar clara, limpa, cristalina. Você pensa melhor. Você funciona melhor. E você pode fazer uma vez por semana, uma vez em 15 dias, um jejum um pouco mais prolongado. De 24 horas, de 20 horas. Aí também vai ajudar mais um pouquinho. Bem, então o jejum vai também fortalecer o sistema imunológico. Vai aumentar a força dos macrófilos, dos fagócitos. Então, tudo que tiver de proteína anormal no teu corpo, vai ser dissolvido por essas células que são os leucócitos. Que chamam-se macrófagos. Eles vão comer essas proteínas anormais, liberando aminoácidos, limpando o teu organismo dessas toxinas. Isso foi, inclusive, um tema que deu um prêmio Nobel a um cientista em 2016, se eu não me engano. Chama-se autofagia. Ou seja, você começa a reciclar todo o material que está dentro do teu corpo tóxico. E usar o que sobra disso para ser reutilizado. É uma limpeza que ocorre também. Você desintoxica com o jejum. E, além disso, o jejum é espiritual. No jejum, fazendo o jejum, você melhora, aumenta a tua energia espiritual. Você melhora a tua conexão com Deus. Jejum e oração. Tem uma frase, inclusive, de Jesus no Evangelho que fala isso. Jejum e oração. Como é forte o jejum junto com a oração. E, quando você estiver jejuando, faça a oração que vai se conectar melhor com Deus. Seja lá qual for a tua religião. Pode ser qualquer religião, tá? Bem, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado pela presença de todos aqui. E, lembrando a vocês, vocês se inscreverem no canal. E, gente, dá o joinha. E, também, faz o teu comentário. Você que está assistindo essa live gravada, coloca o teu comentário aqui embaixo. Comente se você já fez jejum. Quantos quilos você perdeu. Eu quero saber sobre isso, tá bom? E outra coisa, também, compartilhe esse vídeo. Ajuda a gente. Compartilhe esse vídeo com uma pessoa que você goste, tá bom? Um beijo no coração. Oi, pessoal. Que bom que você assistiu o vídeo até o final. Se você gostou desse assunto, eu tenho uma novidade maravilhosa pra você. São dois cursos que eu fiz aqui na internet. O primeiro, o curso de suplementação inteligente. E o segundo, o curso de prevenção cardiovascular. São dois cursos maravilhosos. Eu estou te convidando a conhecer aqui embaixo, nos comentários, no comentário fixado. Tem os dois links. Um link pra cada curso, pra você conhecer esses cursos bem direitinho. E você ver o quanto é importante a gente cuidar da própria saúde. Te aguardo lá. E você ver o quanto é importante a gente cuidar da própria saúde. E você ver o quanto é importante a gente cuidar da própria saúde. E você ver o quanto é importante a gente cuidar da própria saúde. E você ver o quanto é importante a gente cuidar da própria saúde. E você ver o quanto é importante a gente cuidar da própria saúde. E você ver o quanto é importante a gente cuidar da própria saúde. E você ver o quanto é importante a gente cuidar da própria saúde. E você ver o quanto é importante a gente cuidar da própria saúde. E você ver o quanto é importante a gente cuidar da própria saúde. E você ver o quanto é importante a gente cuidar da própria. Obrigado.